Então nós vamos aprender a girar um vídeo aqui no Shotcut, eu estou aqui no Astra Linux, mas ele funciona aqui, você procura Shotcut, baixar, download, você vai na página dele aqui, aqui já tem uma definição do que ele é, o Shotcut, etc. Então aqui nos downloads, como eu estou no Linux, ele já detectou o Linux, ele tem o app Imagem, que é um portátil, também .tar, ele funciona para Linux, para Mac e para Windows, você procura. Se não estiver na sua loja de software, se você não estiver no Snapshot, tem um vídeo aí que eu subi como, você procura aqui, instalar Shotcut se estiver no Linux, na página do Divaldo Brito tem dois, via repositório e via Snap. Então, eu já fiz vários vídeos, a primeira coisa, vamos abrir o Shotcut aqui, ele está em tela cheia, está vendo, essa é a janela dele aqui, a melhor maneira para você trazer, eu não vou salvar o projeto, nada, eu só vou exportar para você ver como fica, eu vou diminuir o Shotcut aqui, essa é a melhor maneira para você trazer aqui. Esses vídeos aqui, são aqueles da Torneira da Cozinha, que eu vou mostrar no Windows como tal, você diminui essa tela aqui, deixa ela menor aqui, então vamos exportar o primeiro vídeo, isso aqui você traz para cá. Está vendo, agora aqui a gente faz assim, traz e traga ele para cá, vê se ele está bem aqui, assim, aqui você põe bem no zero aqui, não precisa salvar o projeto, aqui você diminui, aqui você deixa menor, deixa maior, tanto faz aqui, então aqui você pode tirar o som, eu no caso aqui, não tiro, você vem aqui, observe, se você puser aqui, exportar, ele já inverteu o vídeo, o 1280x720, vai fazer o seguinte, mas se ele não inverter o automático, você faz o seguinte, ó, ele já está na posição aqui, né, se ele não inverter o automático, você faz o seguinte, você vem aqui em VIEW, filtros, clica em mais, ó, aqui em mais, ó, seleciona aqui, ó, clica em mais, ó, você vai procurar aqui, ó, rotate, ó, você vai clicar aqui, aí você faz e põe o vídeo na posição correta. Como no caso já está na posição correta, nós vamos, é, remover aqui, ó, nós vamos deixar esse aqui assim, ó, e vamos direto para o exportar, tá vendo, ó, você pode aumentar o som, aqui no caso é só para você girar e exportar o vídeo, então você exporta o vídeo aqui, deixa eu ver se está gravando direitinho aqui, ó, tá, então você clica aqui em exporta, exportar, ó, observe que ele já está aqui em 1720, eu ponho 30 quadros por segundo, eu deixo desse jeito aqui, ó, 30 quadros por segundo, o codec aqui, ó, eu deixo essa, esse codec aqui, ó, e a qualidade eu ponho constante e trade, ó, eu exporto nessa qualidade aqui, assim, ó, constante e trade, depois se você ver o áudio, está funcionando esse, você muda, você tem vários filtros aqui para fazer, ó, tem o MP4, Ah, e o formato aqui, eu vou deixar aqui, ó, eu vou exportar em MP4, ó, MP4, ó, e eu ponho esse formato aqui, ó, agora aqui é simples, ó, você traz aqui para cá, ó, exportar arquivo, bom, eu já exportei vários, você digita um nome do arquivo, eu vou pôr um aqui, demonstração, para você ver como é que ficou esse vídeo aqui, ó, eu vou escrever aqui, um, demo, torneio, você põe save, e ele vem aqui, ó, olha lá, ele está exportando lá, ó, depois eu corto um pedacinho do vídeo aí, bom, aqui ele terminou de exportar, né, ali tem o tamanho dele, está 100%, ó, agora é só fechar o Shotcut, e não vou salvar o projeto, já está exportado, a gente vai ver onde está o vídeo, ó, é esse vídeo aqui, quer ver, o tamanho dele, se você observar, está bem menor do que o original, porque exportou no formato bom, vou tocar aqui, mas no VLC, ele mostra já, de maneira correta mesmo, que você não tenha invertido, vamos ver no Windows, que no Windows dá para ver pelo Media Player, bem, então nós estamos aqui no Windows, vamos ver o vídeo aqui, que aqui dá para ver no Media Player, ó, é aquele primeiro ali, está vendo? Deixa eu aumentar aqui o tamanho, olha lá, vou rodar ali no Media Player, porque no VLC, ele, ele, ele roda certo, né, aí, ó, ele está na horizontal, o Active Presenter que eu uso, ele não tem essa opção, por isso que eu fiz, olha lá, ele está na horizontal, por isso que eu tive que inverter todos, ó, vamos procurar o, 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 o vídeo invertido, ó, é o demo, não é? está nessa pasta aqui, ó, olha lá, é o primeiro lá, ó, exibir ícones grandes, ó, e vou rodar ali no Media Player, ó, para você ver que ele já está corrigido, ó, aí, corrigiu, ó, depois na vertical direitinho, e vamos ver o tamanho dele, ele ficou bem menor, ó, ele está com 21,3 megas, e o original deve ter 100 megas, mais ou menos, ó, tem 116, Shotcut é um excelente programa para você aprender, ele funciona no Windows também, mas eu não instalei no Windows, ainda. Então fica aí a dica, se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei, se inscreva no canal, para não perder nenhuma dica, e compartilhe o vídeo, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.